Música Começa agora mais uma edição TV Câmara em forma com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Vamos às manchetes. Confira a pauta da sessão camarária dessa semana. O presidente da Câmara, vereador Eduardo Damitsu, participou de simpósio internacional em agronegócio e desenvolvimento promovido pela Unesp. Clube de futebol promove evento para ajudar famílias carentes. Confira também o nosso Câmara Acontece, gírio de notícias, além da previsão do tempo. Começa agora mais uma edição TV Câmara em forma. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma ótima semana para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara de Tupã. Uma TV a serviço da população. Tenham todos uma ótima semana. Iniciamos esta edição com a pauta da sessão camarária desta segunda-feira. Na pauta desta semana, consta a entrada de dois projetos-leis de autoria do prefeito Caiaocchi, projeto de lei nº 72, que autoriza o Poder Executivo a promover a doação de um veículo novo do patrimônio disponível do município à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupã, a PAI. Além do projeto de lei nº 73, barra 2022, estabelece o valor do subsídio tarifário mensal instituído pela Lei Municipal nº 4.692, de 6 de maio de 2014, para a operacionalização do Serviço de Transporte Coletivo Urbano no município. Onze indicações foram encaminhadas pelos vereadores da Câmara, além de duas moções de congratulações e uma moção de pesar. Os vereadores ainda utilizam a tribuna para falar sobre seus trabalhos parlamentares. O presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Damitsu, parabenizou a Unesp pela realização da 4ª edição do Simpósio Internacional em Agronegócio e Desenvolvimento, que teve como tema neste ano desafios e soluções para redução de perdas e desperdícios de alimentos. Confira! Foi realizado no campo da Unesp de Tupã, de 25 a 27 de outubro, a 4ª edição do Simpósio Internacional em Agronegócio e Desenvolvimento, com o tema desafios e soluções para redução de perdas e desperdícios de alimentos. O evento foi um espaço de intercâmbio científico e cultural entre alunos, professores e a comunidade, e foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Agronegócio e Desenvolvimento da Faculdade de Ciências e Engenharia da Unesp de Tupã. O 3º Agroprosa, nós estamos na 3ª edição, esse evento é um evento de extensão voltado para produtores rurais, para extensionistas, para pesquisadores, alunos, para toda a comunidade, e visa, este ano nós temos como tema desafios e soluções para evitar perdas e desperdícios na produção de frutas e hortaliças. Então, visto que nós estamos numa situação que tem muita gente passando fome, então, como que nós podemos levantar as problemáticas da sociedade e levantar soluções para a melhoria da produção e evitar essas perdas e desperdícios que tanto fazem falta para a alimentação do povo brasileiro. Nós temos várias formas de reaproveitar esses alimentos, então, aqui nós vamos ter algumas palestras sobre o panorama geral, sobre como evitar essas perdas, como reutilizar o alimento que já não pode ser mais consumido, então, nós temos opções de como reaproveitar, e depois nós vamos ter uma mesa redonda com autoridades, pesquisadores, para poder discutir isso. Também é aberto a varejistas, né, então, pessoal da feira, dos supermercados, o próprio consumidor que tem interesse. O produtor rural pode nos procurar, pode vir conversar conosco, porque o intuito da universidade é auxiliar por meio de pesquisa, por meio de ações extensionistas, para poder diminuir esses efeitos dentro da produção. Uma das bases do nosso programa é ter essa realidade, esse cenário real. Tudo que a gente estuda, as disciplinas, elas são baseadas em cases reais, por isso que a nossa pesquisa não é uma pesquisa de gaveta, né, de biblioteca, a gente tenta fazer tudo o mais real possível, o mais útil, né, para a sociedade. Esse é o nosso retorno para a sociedade. Também esteve presente ao evento a professora Maria Rita Marques de Oliveira, da Unesp de Botucatu, que coordena o programa Tupan 2030, um projeto piloto que busca modificar hábitos alimentares, promover ambientes propícios à prática de atividades físicas, reduzir a obesidade e a má nutrição, ainda na primeira infância. O projeto, ele está bem avançado, a gente já teve um momento de consulta com a comunidade para entender as necessidades, essas propostas que a comunidade levantou já foram colocadas numa ordem de prioridade, num outro evento que a comunidade participou, e algumas propostas que eram bastante importantes, que a comunidade entendeu que precisariam ser desenvolvidas, como hortas, a questão da avaliação nutricional das crianças, de saber qual é o estado nutricional das crianças de Tupan, até para a gente ter um ponto zero, porque em 2030 nós queremos que Tupan esteja entre os dez melhores do estado. a questão de conhecer os ambientes da cidade, onde é que tem uma horta, onde é que vende alimentos saudáveis, onde é que a gente pode levar as crianças para brincar, então o que já foi feito? Já tem se falado de implantação de horta, já foi feito um que nós chamamos de chamada nutricional, as crianças de zero a seis anos foram pesadas, essa semana vai ter uma repescagem, as crianças que não estavam na escola nesse período que foi, vão ser pesadas, e a gente já está começando a conversar com o Instituto Federal para mapear a cidade, para mostrar tudo o que a cidade tem de ambiente saudável, para facilitar as escolhas, para a prefeitura tomar decisões de colocar ambientes mais favoráveis onde não tem, então o projeto está a todo vapor, e tem uma lei, que já está com o jurídico de Tupan para que esse programa vire lei, então já foi elaborado o texto e ele já está com o jurídico para ir para a Câmara e ser votado. O município esteve representado no evento pelo secretário municipal de desenvolvimento econômico e pelo presidente da Câmara Municipal. É necessário essa parceria, e é muito importante para o município saber as demandas, o que pode ser feito no futuro próximo, e a demanda que nós temos aqui é saber em números, todo o processo vindo pela Unesp, então é muito importante esse projeto. Isso, uma parceria muito grande, gostaria de parabenizar a professora Priscila, que vem desenvolvendo esse trabalho, os demais professores da Unesp de Tupan, principalmente no agronegócio, nós temos várias frentes trabalhando em prol da nossa agricultura, também do biosistema e da administração do agronegócio. Vamos parabenizar a todos que vêm desenvolvendo esse trabalho, e também para nossas crianças, nossos jovens, aí o Tupan 2030, um trabalho também em parceria com a Fundação Sujo de Nishimura, onde foi a primeira vez que a iniciativa privada fez a doação de um milhão de reais para o fundo da Unesp, onde vai ser utilizado em pesquisas, não só em Tupan, como em Botucatu, em saúde pública, realmente essa grande parceria que nós temos aí da Fundação Sujo de Nishimura, do Grupo Jacto, aqui de Pompeia, com a parceria com a nossa Unesp de Tupan. Vamos agora ao nosso giro de notícias. Dois rapazes ficaram feridos na noite deste sábado após uma sequência de dois acidentes na região central da cidade. Uma das vítimas é menor e conduziu uma motocicleta pela rua Miguel Gantes, quando atingiu uma caminhonete estacionada. Para tentar despistar o dono da picape, o piloto infrator acelerou com um rapaz na garupa e acabou atingindo o muro do Clube dos Comerciários na Rua Imorés. Os dois foram socorridos e, após ser liberados pelo hospital, terão que se explicar na polícia. Estão abertas as inscrições para o Programa Mais Pecuária Brasil. A iniciativa inédita em Tupan é a conquista da Prefeitura da Estância Turística de Tupan por meio da Secretaria Municipal de Agricultura. Agropecuaristas locais terão apoio para inseminação e melhoramento genético em uma parceria que integra várias organizações. Interessados em fazer parte ou conhecer mais o programa, devem procurar a sede da Secretaria da Agricultura, localizada na Rua Damantina, 60. O telefone é o 3441 1310. E veja depois o intervalo. Clube de Futebol promove evento para ajudar famílias carentes. Confiram também o nosso Câmara Acontece, além da previsão do tempo. Voltamos já! Futebol promove evento para ajudar famílias carentes. Futebol promove evento para ajudar famílias carentes. Futebol promove evento para ajudar famílias carentes.